Agora eu queria o hino do São Paulo Futebol Clube, time dos meus três filhos. Eu trabalhei tantos domingos na minha vida que eles viraram são paulinos. Não tem nenhum santista lá na minha casa. E em várias casas onde eles moram, né? 13 e 26. Olha o tricolor do Borumbi. Então, hoje tem o São Paulo em campo e eu já anunciei há pouco que íamos ouvir e vamos ouvir agora o maior salvador de gols da história do São Paulo Futebol Clube, que sabe o futebol brasileiro. Ronaldo Luiz, rapaz! Mas que bom voltar a falar com você. Boa tarde! Grande, Milton Neves. Boa tarde. Pra mim é um prazer falar com você. Aliás, feliz dia dos pais pra você. Com seus filhos também, que devem ser pais também, né? E todos os pais que estão nos ouvindo agora, que Deus abençoe e dê muita saúde. Sempre é um prazer muito grande falar com você, Milton. Ô, Ronaldo Luiz, o salvador da meta tricolor do Borumbi. Eu queria saber, você é pai de quantos filhos? E fale o nome do seu pai, por favor, Ronaldo Luiz. Ok, bom, eu sou pai de duas filhas, né? Fui pai de três filhas, mas uma o meu papai do céu recolheu, né? Há 11 anos atrás. Mas o meu pai chama Dário Gonçalves, a minha filha chama Rebeca. E a mais novinha aqui, 19 anos, Rafaela. Duas meninas lindas, graças a Deus, é meu, parecido com a mãe, né? É mesmo, Ronaldo. O mesmo se aplica a mim. Meus três filhos lembram em 90% a mãe. Denise Chani e Mãe Nunes. Isso é muito bom. O Ronaldo... O Ronaldo Luiz, querido, o César Filho, manda o zap aqui. César Filho, apresentador, o único cara que não fica velho no mundo. Ele tem uma vitamina que ele toma todo dia e tal. Sei lá, mas tá dando certo. O homem não fica velho. Mas tá dizendo que você é o maior ídolo da vida dele como São Paulino. E que você foi o zagueiro mais bonito que ele viu no São Paulo. Isso é porque ele é muito, meu amigo, né? César Filho, tivemos a oportunidade de viajarmos juntos, né? Na decisão da Libertadores de 93, quando fomos pro Chile. Aí estreitou um pouco, assim, a nossa amizade, o nosso relacionamento. Um abração pra ele. Ele é muito, meu amigo, né? Eu não posso não ter sido mais bonito, mas mais cheio. Não era não, viu, meu? Tô com certeza que não. O Ronaldo Luiz tá falando de onde, hein? Tô falando aqui de Belo Horizonte, né? Tô aqui na casa. Cheguei agora da igreja, né? Como você sabe, eu sou aqui pastor aqui em Belo Horizonte. Chegamos agora de uma igreja. Uma festa linda na igreja em comemoração de dos pais, né? Tô aqui em casa, aqui tranquilo. Daqui a pouco vamos pegar aquela gororobazinha mineira. Pra poder forrar aqui os tongos, né, meu irmão? Eu moro aqui perto do Mineirão, né? Então, precisa ir pro comer. É um torremo, né? Como a gente fala aí em Minas Gerais. É um torremo. É ruim pra engordar. Sabe? Que engorda, sabe? Mas é gostoso. Principalmente o sequinho. Aliás, o Claudio Zaidan, nosso companheiro lá de Uberaba, ele tem... É possilga, né? Ele tem 150 cachorros. Cachorro, não. 150 porcos e porcas. Entendeu? Agora, o Ronaldo Luiz. Ouça isso aqui. O Ronaldo Luiz. Tchau, tchau E vou resumir com duas palavras Para bem O dedo duro do Veloso me contou essa Eu passei pra frente Muita gente escreve isso aí Porque o Palmeiras não dava bem Uma semana ou duas semanas só Porque era um time máximo Aí foram jogar em Araras ou Americana E o Palmeiras ou Luxemburgo Meteu 5, 6 a 0 Aí todo mundo lá no vestiário Ia ter a preleção, o agradecimento e tal Do Luxemburgo E aí o Capitão Cafu falou Professor, eu posso falar uma coisinha aí? É bem rápido, são só duas palavras Parabéns Sensacional Ronaldo Luiz, para os mais jovens Eu queria, não, antes eu queria dizer Por que eu botei parabéns a você Você tá fazendo aniversário no Dia dos Pais, hein, Ronaldo? Pois é, Milton Eu faço aniversário no Dia dos Pais Hoje é 4 de agosto, né? E eu nasci exatamente nesse dia Para a alegria do seu Dario Gonçalves Vai sentar no Z, né, cara? Então hoje eu tô assoprando mais uma velhinha aí Nos meus anos de vida 5,6, Milton Tá vendo? Isso, é menino Conheço um bem que tem 7... Continua ainda, viu? Ronaldo O Mário Quaranta Maior São Paulino do Mundo Ele pede pra você escalar o São Paulo O melhor São Paulo que você jogou Como lateral esquerdo Isso é muito fácil, né? Escalar o melhor São Paulo que eu joguei Como lateral esquerdo Foi de 92, né? Lá no Japão Nesse grupo que foi fantástico Que até hoje é ovacionado por tanto E respeitado por tanto, né? E sempre lembrado pelos torcedores Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz Pintado, Cerezo, Raí, Palinha, Cafu e Miller Muito fácil Repita esse time aí, por favor E o técnico Tá bom Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz Pintado, Cerezo, Raí e Palinha, Cafu e Miller Esse time é gol muita coisa, né, meu? É, isso mesmo E você, não sei qual jornalista que opunhou de Salvador O jogador, o zagueiro que mais salvou o gol Gols impossíveis Que o São Paulo ia tomar Mas você chega lá de Baira Trave e salvou Quantos milagres você fez de Baira Trave Ou perto das Traves? Ô Milton, com certeza Cravado Foram 15 vezes que eu tive a oportunidade De tirar uma bola praticamente Entrando no gol, né? Ou estando de baixo ali Ou em cima da linha do gol Eu tive a oportunidade de salvar o São Paulo Por isso dá-se o nome, então, de Salvador da Fada Na verdade, ou o anjo da guarda tricolou, né? Aliás, nós recebemos uma homenagem linda agora, né? Com o lançamento da camisa número 3 de São Paulo Fizeram um desenho nosso, né? No estilo meio que japonês, assim O meu ficou sensacional Porque eles colocaram uma asa, né? Ficou muito legal E eu agradeço muito ao Márcio de São Paulo São Paulo por essa homenagem, né? Qual é o técnico que te levou para o Morumbi? Foi o Tele? Tele Santana Tele Santana Eu já me conheci aqui em Belo Horizonte, né? Porque a minha, praticamente, a minha estreia no América Foi contra o Atlético Mineiro E nesse jogo nós perdemos de 1 a 0 O treinador era o Tele Santana E eu fui destaque da partida, né? Então, acho que dali pra cá Ele começou, então, a me olhar com os olhares diferentes E em 91, ele conversou com o Pinheiro Que era o nosso treinador aqui no América Que jogou com ele no Fluminense, né? E aí, obviamente, o Pinheiro deu as melhores informações A meu respeito E no ano 92, eu desembarquei aí no 70 Barra Funda 4 anos de muitas conquistas 16 títulos conquistados em 4 anos E é uma história bonita demais Contei o Colô Paulo Andy Pinheiro, né? Virou técnico, mas enquanto jogou no Fluminense Ele disputou a Copa de 54 pelo Brasil E ele fala muito sobre isso Falava muito sobre isso com a gente Então, e o time inesquecível do time do Fluminense Lá, o time do nosso diretor aqui O Rodolfo Schneider É o seguinte Castilho, Germarim, Pinheiro, Clóvis e Altair Edmilson e Paulinho Ladrão No ataque, ou jogava o Maurinho Foi de São Paulo Ou o Tele Santana E tinha mais jogadores bons no ataque e tal Me fugiu aqui Mas tinha o Paulinho Ladrão Acho que Gilson Nunes na ponta esquerda Jaburu de centroavante No gol histórico do Pelé O gol de placa Vai, Jomir Bet Ele, Jaburu, que era do Olaria Jogou em Muzambim uma vez Foi 11 a 1 Lá na minha terra 11 a 1 pro Olaria E no fim do jogo, Ronaldo O Paulo Pingaiada, nosso goleiro Defendeu uma bola lá Tava 11 a 1 Ele pegou Rolou a bola Rolou a bola pro Jamburu Porque foram quatro goleiros E iam tomando gol O técnico Otaviano Salles Ia trocando Aí o Jamburu deu uma cacetada Mas a bola bateu no peito dele E foi na trave Entendeu? Aí o Paulo Pingaiada O reserva dele era Paulo Guaraná Escuta Você faz gol nesses pés de chinelo Lá do Rio de Janeiro Nem mim você não faz gol, não Ainda contou o barra Paulo Ângelo Scutini Meu amigo boiadeiro Que tá no céu já há um bom tempo Agora Por que esse dom de salvar gol? Belo Horizonte era assim também? Por que você fica ali Sempre na zona do Ombrião? Ficava? Milton, interessante Que aqui na América Eu lembro que pelo menos Três vezes eu tive a oportunidade De fazer a mesma coisa O João Leite Era nosso goleiro na época E eu lembro que ele Até hoje brinca comigo Porque ele fala Que quando a bola passava dele Ele só olhava pra trás E nem vinha lá Então ele tinha segurança Eu brinquei hoje em dia com o Zete Porque o Zete fez uma live Nós fizemos uma live juntos E aí foi feita essa pergunta pra mim Eu falei assim Cara, minha mãe me ensinou uma coisa Desde pequenininho Confia e desconfiando Não que eu desconfiava do Zete Mas o Zete Todo-seo humano pode falhar Eu acho que é intuição mesmo Eu lembro que no jogo lá Foi do Barcelona O Luciano do Vale O lance saudoso O Luciano do Vale Que já tá no céu Como você fala Ele naquela oportunidade Ele descrevendo o lance Depois que aconteceu Ele disse O Ronaldo Luiz Teve a percepção do lance Então acho que É o jogador ficar ligado Em todos os movimentos Do jogo É acompanhar bem a partida Fazer uma leitura Da jogada E aí eu fiz uma leitura Da jogada Quando o Beigninstein Recebe a bola Do Storchkov O Vitor sai Pra poder Interceptar a jogada E no domínio Do Beigninstein Ele tira o Vitor Da jogada E eu entendi Que o Zete ia sair também E acabou Que o Zete saiu E eu estava dentro do gol E o Beigninstein Não me viu E o Matheus Praticamente saiu Comemorando Só que graças a Deus Eu tava lá No momento certo Na hora certa No dia certo E a coisa começou A acontecer De uma maneira muito legal Com a minha vida E até hoje O torcedor são polêmicos No Fábio Ronaldo Luiz É impossível Não nombrado Anjo da guarda Você ficou Ronaldo Luiz Para o Ronaldão Quarto Sagueiro Não Eu já cheguei Em São Paulo Com o meu nome Ronaldo Luiz Porque no América Tinha um outro atleta Chamado Ronaldo E quando eu cheguei Para o América Para diferenciar um do outro Eles acrescentaram Ronaldo Luiz Que na verdade Meu nome é Ronaldo Luiz Gonçalves Então tem o Luiz É meu nome mesmo Eu já cheguei Para ir para São Paulo Com o meu nome Ronaldo Luiz mesmo Olha Dois São Paulinos fanáticos O Cláudio Listefano Grande dentista brasileiro São Paulino Demais da conta E também O César Saqueto Outro grande São Paulino Ah mais um Mário Quaranta O maior São Paulino Do mundo Está dizendo que você Foi um goleiro Do São Paulo Do time deles Sem usar as mãos Mais ou menos assim Eu costumo dizer Eu costumo dizer Que o São Paulo Antigo tão diferente Dos demais Sem querer puxar Sardinha para lá Estou puxando de uma vez Que o São Paulo Tinha um lateral esquerdo Que era praticamente De goleiro Um goleiro que era Atacante Fazia muitos gols Então de fato Isso é verdade Porque Foram várias vezes Eu não lembro De algum atleta Que teve uma sequência Tão grande De tirar bolas Praticamente Indefensáveis Do governo Num momento importante Então eu agradeço Muito adeus Por esse dom Que ele me deu E hoje eu compro o fruto E aliás Aproveita a oportunidade Já estou escrevendo Meu livro aqui O Anjo da Guada Tricolor E em breve Vamos estar lançando Esse livro aí Manda para mim aqui Que eu boto na televisão No terceiro tempo Da Band Além de muito futebol A gente tem a sessão literária Do meu tão Todo domingo Hoje das 6 às 8 Agora dia 28 Vou dizer com você A coisa vai ferver Aqui no Morumbi Debate entre os presidentes Presidenciáveis Aí o terceiro tempo Entra das 5 às 7 E o perrengue Uma hora antes também Das 7 às 9 Aí em seguida Entra exatamente Esse momento importante O debate de presidente Agora Ronaldo Outro grande São Paulino Aqui Como é que ele chama mesmo Rapaz Não entendi o nome dele Aqui direito Edu Zebini São Paulino doente Qual é que foi Desses 15 milagres Que você fez Salvando de bairro A meta Ou no caminho Da bola Em direção A meta Do São Paulo Qual foi O salvamento Mais importante Desses 15 jogos Cara Eu vou destacar Um só Porque eu tenho que destacar um Porque pra mim Todos foram extremamente Importantes Porque foram Muitos deles Em jogos decisivos Que realmente Decidiram O futuro Até do São Paulo Na competição Mas eu acho Que o mais importante Foi contra o Barcelona A gente estava Embatando o jogo De 1x1 E no momento Da partida Que era exatamente No final do primeiro tempo Talvez se a gente Tivesse levado o segundo gol Escolaricamente Talvez voltaremos A balada Para o segundo tempo Mas graças a Deus Que eu consegui Tirar essa bola Então eu classifico Esse lance Como o mais importante De todas as que eu tinha Sem dúvida 13 horas e 40 minutos Ronaldo Luiz No dia dos pais O pai Da meta do São Paulo Agora Na live que você fez Você meteu o pau no Zete Que ele era frangueiro Pô Não fala isso Não Fiz isso não Meu Zetão Meu porteiro Meu guarda-redes Como dizem o português Não Fiz o que eu falei Você é uma benda Ronaldo Ronaldo Luiz O salvador de gols Agora É verdade que o pintado Naquele jogo Contra o Barcelona Ele ficou uma semana Sem escovar os dentes E ficou ali Na orelha E no rosto Do Laudrup Entendeu? E ele deu umas entradas Fortes no Laudrup E o dinamarquês Ele pegou e sumiu O Laudrup Olhava pro pintado E saia correndo No rio de medo Você lembra disso? Rapaz O pintado foi meu parceiro De quarto Durante um ano e meio Em CT Então a gente tem uma amizade Muito boa até hoje Graças a Deus Às vezes Quando a gente fala É muito legal A gente preservar Essa amizade Que começou aí No São Paulo Mas o homem Mas o homem Estava bravo Naquele dia Na verdade Ele falava pra mim Vamos matar esses caras Hoje Não tem pra ninguém E aí ele pintou O olho dele De preto Bobagem do olho De preto Eles vão ver Nós estamos com sangue E o homem Estava bravo Agora o Ronaldão Deu uma chegada No seu escopo Ele sumiu Então essa também Foi demais Agora o pintado Ele acabou de falar Não sei se você estava ouvindo Que você roncava demais No quarto com ele Que ele não conseguia dormir O pintado Pô Na hora de dormir Tem que tampar a boca Então Grande abraço Pra vocês Feliz dia Feliz dia Dos pais Um momento Muito especial Pra todos nós Nesse Nesse momento De pandemia A gente poder Comemorar aí Com as pessoas Que a gente gosta Mas Peraí pro Ronaldo Contar o que tinha No nosso quarto No teto do quarto O hotel não deixava A gente sair de noite Pergunta pro Ronaldo O que que ele Fui Para meu parceirão Tudo bom Cara Que bom Falar contigo O que que tinha Desculpa O que que tinha No teto Do quarto De vocês Foto de mulher pelada Sabe quem vou Eu fui no shopping E eu comprei Algumas Estrelinhas Uma lua E preguei no teto E a noite Quando apagava a luz Aí ficava luz E estrela E o pintado Era o cara da noite Sabe Então eu presidi Muito em casa No seu habitat natural Porque o tele Ele não deixava A gente sair Aí ele olhou O que o teto E a lua Estrela Então ele se tintinha Muito bem E pintado Você é demais Você é danado E pintado Bons tempos Então bons tempos Era dentro de campo Fora de campo Porque o time lá Dava trabalho Em todo lugar Dava aquele time Olha Outro dia Graças ao Jameli Nós entrevistamos aqui No Domingo Esportivo Bandeirantes O Zubizarreta Andoni Zubizarreta O nome de goleiro Mais importante Zubizarreta A bola não entra Mas entrou Entendeu O São Paulo Acabou ganhando Do Super Barcelona Agora E a história tua E o Laudrup O dinamarquês Do Barcelona Como é que foi? Milton Era um momento Muito especial Dentro de campo A gente sabia Que tinha que encontrar O algo a mais Para poder vencer Aquele Dream Team Aquele time maravilhoso Do Barcelona E o Laudrup Tipo Bonitinho Loirinho De olho azul A perninha Os caras depilados A perninha Essas coisas Bonitinho Mas é esse alemão Que eu vou pegar Ou é esse É esse Que eu vou pegar E o Tele já falou Pintado Não deixa ele ficar De frente Para o nosso gol Ele de costas Não tem problema Só não deixa ele virar E ficar de frente Para o gol Ele vai dar o passe e gol Termina bem a jogada Mas então é comigo mesmo Já dei lá A primeira que ele foi Na bola Já atropelei Pisei na mão Pisei tudo E falei Vou te matar hoje Você está me entendendo Você está me entendendo Mas o Pintado Na entrada De fileiras ali Barcelona e São Paulo Você já deu uma dura Nele né No Laudup Ele não entendeu nada Mas você falou o que Para ele Os caras entrando em campo Tudo cheiroso Roupa bonita Chuteira bonita Tudo sabe Que massagem Que está brilhando Aquele olho Falei Cara Hoje nós temos mortos Nós só tínhamos o Raí O resto é feio O time é bom O time é feio Cafu de um lado Elivelto Macedo O bonito Era o Raí E o Zé Olho claro também Olho claro Olho claro Uma cara feia Não adianta É piscina na favela Não adianta nada O que é isso rapaz O que é isso Não Zé Zé Era para o Ronaldo Ronaldo também Ronaldo tem um olho claro O pentador Mas você Você Falava claro Em português Ele não entendia nada Mas ele ficou O jogo todo Depois daquela entrada O Laudup Não fez nada E era um grande jogador Ele ficou com medo de você Ele ficou com essa dúvida Se eu ia dar uma porrada Se eu ia antecipar Então isso Acho que Tirou um pouco da concentração Realmente ele não foi Muito produtivo no jogo E para nós foi maravilhoso Estamos comemorando até hoje Então Pintado Olha que O que acabou Principalmente no Maracanã Era a coisa mais linda Vasco, Botafogo Fla-flu Então Times pequenos também Jogando em São Paulo Contra o Grandão O técnico João Avelino Por exemplo Fazia muito isso Ele deixava o time ali Na escada Entendeu Quando entrava o time local Todo mundo Aplaudindo Aí o time entrava também Para não ser vaiado Era na mesma hora Agora mudaram hoje Para pior Esse negócio de fileira Eu gostava Era quando Olha O Fla-flu Lá Entrava o Fluminense Do capitão Procopio Cardoso E depois entrava O time do Flamengo E havia competição Até de qual torcida Mais barulhenta Sabe Aplaudindo os seus jogadores Eu gostava muito Do túnel Que acabou Agora virou fileira E fileira Eu sou um cara Muito visceral Eu sou um cara emocional Para mim Faz uma diferença Muito grande Você ser recebido E a gente pôde sentir O Ronaldo também A gente pôde sentir isso Quando nós voltamos Do Mundial Depois de vencer o Barcelona Nós fomos jogar Contra o Palmeiras Para mim foi um momento Muito especial Subir a escada Do túnel do Morumbi Entrar em campo E o Palmeiras Já estava em campo O Palmeiras Entrou primeiro que a gente A hora que nós subimos O túnel E a gente começou E a torcida começou A gritar Campeão Essas coisas Até hoje Me arrepia Porque É algo emocionante E tem peso Emocionalmente Pesa para qualquer equipe Eu sempre falo aqui Que no futebol Você ganha Na condição física Técnica e psicológica Por isso que o Romário Merece uma nota mil também Porque na entrada Em Passadena Brasil e Itália E na final A TV da FIFA Pegou bem assim O Romário Com aquele jeitinho dele Olhando para frente Mascando o chiclete Estava nem aí Tranquilo E o italiano Não é que perdeu O pênalti O Badi E o Badi Está na fila Lá encostado Na fila da Itália Encostado Na parede E ele olhava Para o Romário Como se fosse O capeta E o que aconteceu Perdeu o pênalti Essa imagem É maravilhosa Porque Por que o Mike Tyson Ganhava Além de porrada Que ele tinha Demais Aliás A gente vê Na televisão De vez em quando Ou na internet Ele continua E forma Vai brigar Com ele Para você ver Entendeu Ele e vários Fugilistas Ficam olhando Na cara do outro Igual você olhou Para o Laudrup Eu vou te matar Eu vou te matar Então o Tyson Começava a ganhar A luta Na cara feia Porque não tem Que ter carinha Bonitinha Então Aquele Dante Baiano Que está jogando Na Europa Ele entrou Naquele 7x1 Trágico Filipe Filipe Anicamente falando O Mineirão E ele na fila ali Brasil e Alemanha E ele jogava Na Alemanha E ele Entrou de Quarto zagueiro E o Davi Luiz Que enterrou o time De back central O Brito E o O Brito E o Qual é Outro Back central O Brito Me falou esse dia O seguinte Olha Fica torto Quarto zagueiro Que vem para o meio O zagueiro do meio Vai para a quarta zaga Ele fica Ele fica Atrapalhado De tudo Entendeu O Rondinelli O Deus da raça Também falou isso Entendeu Então Eu vou dizer uma coisa Para você Você ganha Na cara feia Também Talento É claro Porque o Bádio Ficou assustado De ver a tranquilidade Do Romário Uma das imagens Mais lindas Mais lindas Do mundo Do futebol Você é dos bons tempos Lá atrás Imagina como era Aquela zagueirada Antigamente Você que tem aquela foto Do como era Antes E como é hoje Ales precisa de uma foto Atual tua Você não manda Mas hoje eu estou muito bonito Então eu não posso Senão eu dou muito trabalho Ales Ronaldo Luiz Eu quero também Uma foto Molequinho aí De Belo Horizonte Ou de 12 anos 15 anos 18 anos E a foto atual Tua Para colocar no Antes e depois Aqui no Que fim levou Maior Maior alegria Que eu tenho Na minha carreira Ganhei troféu de tudo Quanto é jeito Mas o troféu maior É o que fim levou Continua a mesma coisa É não O que que o tempo Não escangalha Mas eu vou te mandar Aqui pode deixar Tá De seguida O nosso amigo aqui O Guilherme Cimatti O melhor produtor Do mundo Ele vai dar Meus contatos Vocês mandam pelo zap Não sei de nós Agora Uma fofoquinha aqui Porque eu não gosto De fofoca Mas contou pra mim Eu conto mesmo O Ronaldo Luiz Acabou de falar Que o Zete Era frangueiro Ou pintado Que é isso O Zete Era mentiroso Pra mim Era o maior prazer Ter o Zete No voo Porque eu deixava Chutado E entrar na área E normalmente O primeiro volante Tem que entrar Na frente da bola E o Tele Era a exigência Do Tele Se for chutar no gol Você tem que tomar Uma bolada Pra bola E não ir No nosso gol E o Zete Falou Pintado Pode deixar Chutar de fome Pode deixar Que é comigo mesmo Pra mim Era uma alegria Jogar com o Zete Pode chutar de fome Segurança total Não é Pintado? Segurança total Tá louco Ele trabalhou Ele trabalhou um tempo Conosco aqui Na rádio nativa E também Ele trabalhou No terceiro tempo Várias vezes Ele veio Será que existe Pintado E o Ronaldo Luiz Um sujeito Mais ético Mais gente boa Do que o Zete? É irritante Milton Eu vou te falar Sinceramente É irritante A tranquilidade do Zete Eu só fico olhando Pra ele Eu falo É impossível Um trânsito De quebrar Um jogo difícil Os caras chutando Dentro do nosso gol Apertado Calma gente Calma gente É irritante A tranquilidade do Zete Mas isso é Segurança Confiança No trabalho E no profissional Que ele é Quando eu cheguei Em São Paulo Eu olhei pra cara Do Zete Esse cara deve ser Muito bravo Porque tem um jeito De que jeito Meio alemão De ele que ser Grandão Do que jeito Do outro Do que jeito Alto Esse cara deve ser Uma porteira Ah pai Surpreendi O homem realmente É uma chinesa Um cara Sensacional E uma tranquilidade Total né Demonstrado isso De base Dos três paus Ah o Zete Armelindo O ruim dele É só o nome Feio que dói É O nome feio mesmo O pai dele Devia estar bravo É Mas o meu É comum Milton Todo mundo é Ele Armelindo Só tem ele No mundo Acho Agora é o seguinte Então eu tava contando E interrompi O raciocínio Entrevistamos aqui O Zubizarreta O goleiro Né Andone Zubizarreta Nossa Você ouvia Esse nome No rádio Você é um goleiro Inexpugnável A bola não vai entrar Nunca Diria Fiori E o Paulinho Jameli Trabalhava com ele Os dois eram assessores Num time francês Lá Não sei se O Jameli Tá aqui no Brasil Tá fora Mas ele Um representava Esse time francês Lá na Aqui no Brasil E também E também No país do outro Lá Entendeu Então É uma coisa Impressionante Ele deu entrevista Aqui Que o Jameli Foi traduzindo Porque eu sou o maior monoglota do planeta ao microfone Ninguém é mais monoglota do que eu E eu tenho a humildade Que coisa que eu não sou Eu não sou humilde Mas eu reconheço Os meus filhos falam italiano e francês É claro Italiano Eles falam italiano e inglês Como se fosse Sabe Tivesse nascido num desses países aí Mas o A única coisa boa que eu fiz pros moleques Que eu falei pra minha mulher A Lenice Vamos botar Bota eles Porque eu sempre tive um trauma Viu Sem dúvida Negócio de inglês O Jorge Fará Que era o nosso O nosso professor de inglês Lá no grupo escolar Não No colégio estadual O professor Salatial de Almeida de Muzanil Ele falava Meninada Vocês tem que aprender inglês É a língua do futuro Isso ali nos anos No começo dos anos Final dos anos 60 E ele era um cara gordão Assim A turma falava Esse Jorge Sapo não sabe nada Ele não sabe nada Que inglês o que Tem que falar em português E tá bom demais E ele tinha total razão Eu dei certo na profissão Mas se eu falasse inglês Eu teria feito boas entrevistas Como também lá na No Cottonball em Dallas O vice-presidente Vice-presidente dos Estados Unidos Que luta Para a preservação do Para a preservação do meio ambiente Entendeu E tava assim A segurança tirou todo mundo Mas como eu tava lá no fundo Entendeu Não Não é o Bill Clinton Não Ele era vice-presidente Candidatou a presidente também Mas Entendeu Então a segurança tirou todo mundo Mas eu tava lá no fundo E com o meu gravador Tijolão Engatilhado Era só fazer meia pergunta Pro cara Já era um Um grande feito Na Copa do Mundo Lá em Dallas Mas eu realmente Não sabia Hã? Al Gore Al Gore Entendeu? Eu não falo nada Agora Ronaldo Luiz Por que que você falou Que o Pintado era grosso? Falei isso não Milton Não coloca o contê Entre nós Não Nós somos amigos Milton Por favor Na verdade o Pintado Era uma pessoa Nós chegamos juntos São Paulo Ele retornando O Bragantino E a gente chegando Eu e o Palinha E o Gilmar Um atacante Que tinha um democrático Governador do Valadares Que hoje é treinador No interior de Minas Aqui Mas o Pintado Sempre foi uma pessoa Um cara Um rolante Que deixava qualquer lateral Tranquilo Ele mesmo falava Comigo Convido Pode E deixei comigo E a gente ia mesmo Então a gente tinha Essa amizade Dentro de campo também E essa tranquilidade E a confiança Tanto da gente Pra poder ir pro ataque Como dele ficar Lá na nossa cobertura Então sempre foi Ficou de guarda E a zaga Tava muito bem protegida Milton Com certeza Agora O Pintado E a entrada Do Ronaldão O quarto zagueiro Forte Gompudilista Em cima Do Stoskov O búlgaro Genial O grande jogador Com a canhota dele Mas o cara Ficou com medo O Ronaldo Não é Pintado? Meu Você falou De um cara Especialíssimo Ronaldão Aqueles tamanhos De uma geladeira Aquela elegância De um elefante Mais doce Doce Cara Era um cara Doce Inteligente Intelectual Lendo livro Perto da gente Falei Naldinho Está de brincadeira Naldinho Quero ler livro Perto da gente Vamos ver Outra revista Mais alegre Para todo mundo E ele lendo Algumas coisas Mas está certo O Stoskov Eu não sei quem Que contou Acho que foi o Cafu Num torneio De tênis Lá em Orlando Na Flórida E o Stoskov Estava lá convidado Também Outras figuras Como o Ronaldo Estava lá também E aí Alguém falava assim Olha Ele vai te pegar De novo Então vou embora Então vou embora Falando em inglês Esse jogava muito Pintado Eu encontrei Tive a felicidade De encontrar Cristo Cristo Stoskov Em Miami Jogando golfe É É golfe É golfe Lá na Flórida Miami Eu não sabia Eu sabia Da cidade Orlando Eu não sou rico Mas tenho amigo rico Isso é o mais importante Então Fui Fui num jogo Fui com um amigo Dar uma Sacada ali no golfe E o Stoskov Estava lá A gente se conheceu O pessoal do futebol A gente falando ali Conversando Eu falei Cristo Você lembra do Ronaldo O Ronaldão Só o Correndo O Ronaldão O olho dele já estalou Já foi desse tamanho Esse cara se me sacou na cabeça Cara se me sacou na cabeça Mas jogava muito Não é o Pintado Ah não Diferente Era um momento Profissionais Diferente Daquele Barcelona Eu confesso Que pra mim Foi algo O demais O mais próximo Da perfeição De um jogo profissional Com o treinador Com o Cruyff Como se fosse Também Um grande maestro Então Vamos então Matar saudades Um trecho Do histórico jogo Do São Paulo Futebol Clube Campeão Mundial Olha a barreira Do título E é isso aí E é isso aí E é isso aí É ficar eternizado E é isso aí E é isso aí Então, gente, Ronaldo e Pintado, entrevistando aqui, entrevisto todo mundo, né, esses 500 anos de rádio e microfone, mas alguém me contou, Pintado, não sei se foi você também, porque no dia que entrevistamos o Zubizarreta aqui, ao vivo, graças ao tradutor e amigo, né, o Jameli, falando em espanhol ou também numa outra língua, e o Zubizarreta, nesse gol aí, ele falou, a bola sumiu, por que o Zubizarreta pegou? A bola sumiu, como é que eu vou pegar uma bola que sumiu? Porque, e o Jameli, muito dedo duro, falou que vocês treinavam, o Tele Santana, a exaustão, treinava essa cobrança de falta, e nunca deu certo nos treinos, foi dar certo exatamente naquele jogo, é brincadeira, hein? Meu, o Ronaldo é prova aí, eu era que pisava na bola, então eu tenho trauma até hoje de pisar em bola, sabe, o outro que está, o Tele me deu tanta dura, pensado, você não consegue nem pisar na bola, não é possível, não é possível, sai, sai, Cafu, vem você agora. E aí, ele acabou trocando para colocar o Cafu e deu certo, né, eu acho que isso foi o mais importante, mas a sensibilidade do Luciano em dizer que há um passo do título, isso é muito marcante, Milton, é emocionante mesmo, a gente só tem que agradecer por esse momento. Olha, para melhorar o nível de perguntador aqui, eu vou chamar o maior jornalista esportivo do planeta, ganhou a do Xingping Tenini, o Xingping Tenini era o melhor do mundo, o Zaidan estava em segundo, na outra eleição em Pequim, o que aconteceu? Zaidan em primeiro lugar. Vamos melhorar o nível aqui, o que você quer perguntar, Zaidan? Você que é o melhor perguntador e informador do rádio brasileiro. Fala, Milton, boa tarde para você, Simat, Garcia, Roberto. Acabou. Roberto Dias, e claro, para pintado por Ronaldo Luiz. Ronaldo Luiz, o salvador, né? Impressionante. Aliás, ele me lembrou quando aconteceu isso, me lembrou Amaral, na Copa de 78, você se lembra, Milton? Oi. Amaral, ex-guarani, Corinthians, que na Copa de 78 salvou o Brasil também ali embaixo da trave, né? Amaral também tinha esse posicionamento, a ciência desse posicionamento ali na pequena área. O leão já batido e o Amaral acabou evitando o gol. O Ronaldo Luiz fez a mesma coisa. Várias vezes, ele falou que salvou 12 gols. Pois é, era um especialista. Não era à toa, não, não era coincidência, não. Era posicionamento, intuição e posicionamento. E o Amaral fez isso na Copa de 78. Grande Amaral, zagueiraço. Mas eles falavam do São Paulo, do Pelé, e eu estava pensando aqui, Ronaldo e pintado, não era só o time muito bom, o elenco muito bom, o treinador excepcional. O São Paulo ali, o São Paulo desenvolveu uma estrutura que nenhum clube brasileiro tinha. Tanto que virou referência, né? Os médicos que trabalhavam, o Turíbio, que tinha ideias extraordinárias quando o time ia jogar na altitude, na Libertadores. O Turíbio tinha ideias de vanguarda, né? O São Paulo conseguiu uma estrutura que era coisa de europeu. Os outros clubes brasileiros olhavam e pensavam, nossa, como é que eles conseguiram isso? Só que ficou pra trás, né? Hoje todo mundo tem uma estrutura. Palmeiras, Atlético. Uma estrutura excepcional. E o São Paulo tem que ir pra trás. Atlético Paranaense tem um CT maravilhoso. Atlético Paranaense. CT do Caju, antigo goleiro. Formidável, formidável. Furacão. O Corinthians investiu pesado nisso. Aliás, o Ronaldo foi importante, o Ronaldo fenômeno, porque ele deu muitas dicas daquilo que ele tinha visto na Europa. O Corinthians se modernizou. E, coincidência ou não, pintado, você que é treinador, coincidência ou não, São Paulo tá aí sem ganhar um título brasileiro desde 2008. e só teve uma Sul-Americana em 2012. Eu até acho que vai ganhar essa também, a Sul-Americana desse ano. Mas vocês não veem, ainda que a distância, que toda aquela estrutura formidável que vocês tinham foi pro espaço, São Paulo ficou parado no tempo? Vai dar um grande abraço, bro. Feliz dia de novo. Veja mais um bom domingo. Muito obrigado, irmão. Sempre é emocionante ver as suas colocações nos jogos, esse seu momento profissional é muito bacana pra nós que fomos torcedores. Ele é o melhor de todos. Eu conheço o microfone. Ele é o melhor de todos, viu, pintado? Só que ele não gosta que fala. Ao contrário de mim, eu sou vaidoso, ambicioso. Vamos dar um aumento pro homem, mil. Vamos dar um aumento pro homem. Não, mas já tá ganhando mais que eu. Ah, então tá. Então tá. É dono da metade de Uberaba, viu, pintado? Pintado, você percebeu que além de fenômeno do microfone, ele é piadista também. É boa. Mas, Zaidan, é muito interessante a gente falar sobre isso porque cada vez mais a gente entende que sim, é muito importante a estrutura física, o que são os edifícios, a piscina pra você recuperar os atletas, os campos em ótimas condições, mas o futebol é feito por pessoas. A gente não pode esquecer que mais do que a estrutura física, as pessoas, os profissionais que trabalhavam no São Paulo, e você falou muito bem, tu, Uribio, vamos falar de Luiz Rosam, vamos falar de Moraci Santana, que pra mim, junto com o Tele, é um dos grandes construtores desse São Paulo vitorioso. Claro que os atletas também, esse grupo fantástico de profissionais, homens, acima de qualquer coisa, por isso o São Paulo conquistava, conquistou. Então, em algum momento, tenho certeza que o São Paulo vai encontrar novamente, acho que o Rogério tem força pra reconstruir São Paulo, mas é muito importante, essa estrutura, tudo que a gente tá falando é legal, mas se você não tiver os profissionais competentes, e que conheçam o São Paulo, que o São Paulo é diferente, sim, o São Paulo é diferente, só não pode ficar parado esperando que o diferente vai fazer a diferente. Isso mesmo. É importante que o São Paulo realmente construa novamente essa estrutura de profissionais competentes e que são de coração tricolor. Ronaldo Luiz, nessa entrevista deliciosa, entrevista sua e também do Pintado, eu gosto muito quando vocês falam, o Pintado falou você também, detalhes do Tele, porque o Tele, ninguém sabe, sabia nada do que ele fazia. Ele era low profile, como diz o Claudio Zaidan. E, no entanto, quando ele falou, viu, Pintado? Você não sabe nem pisar na bola, aí você foi trocado pelo Cafu. Isso é demais, né, Ronaldo Luiz? O Tele dava aula mesmo, era um pai, não é mesmo? Hoje é dia dos pais, o Tele Santana é um dos pais do futebol. Ô Milton, eu sou prova viva do que o Pintado falou, sobre as exigências do Tele. Aliás, todo mundo que trabalha com o Tele, prova viva disso aí. Se você tem uma ideia, no quarto jogo meu pelo São Paulo, foi contra o Atlético no Canindé, um jogo que choveu até granizo, você vai lembrar muito bem disso. Granito, segundo o Denilson Show. Tá chovendo granito aqui no meu carro. Pois é. Na semana deste jogo, o Tele Santana, depois do treino, numa terça-feira, ele chamou a mim e o Palinha, e falou comigo com o Palinha assim, não é possível, jogador profissional não sabe bater na bola. Você sabe chutar, mas você não sabe bater na bola. Eu perguntei assim, qual a diferença entre chutar e bater na bola? Ele falou assim, vocês vão ficar depois do treino comigo, eu vou ensinar vocês bater na bola. O Palinha e eu, o Tele nos ensinou o posicionamento do pé em relação à bola, como que ficava o corpo, como que deitava o corpo, onde é que batia na bola, uma coisa assim, que foi muito, muito interessante, porque ele nos ensinou de fato a bater na bola. E aí, naquela semana, nós ficamos treinando a semana inteira, quando foi no sábado, eu fiz o primeiro gol no São Paulo, de perna direita, e fiz um cruzamento para o Sepo Raí e fazer o segundo gol no São Paulo. Então, o Tele realmente tinha esse detalhe que muitas pessoas, muitos treinadores hoje não têm o costume de fazer, até porque acham que não têm tempo, não querem fazer. O Tele, ele ganhava esse tempo, não gastava, ele ganhava esse tempo conosco, nos ensinando. Então, de fato, ele tinha esse feeling que muitos treinadores não tinham. Olha, o Neto, Zé Ferreira Neto, da Band, da Rádio Bandeirantes, ele foi o maior jogador do Brasil e não, ele tinha que ter ido para a Copa do Mundo. Nós tivemos três faltas naquele jogo de Turinho, eu estava lá na Copa da Itália, entendeu? Então, o que aconteceu? Ninguém sabe, até gênios como Careca, Silas, Miller, eles não queriam bater. Tinha que ter o Neto lá, porque em três faltas bem perto da área, ninguém me tira da cabeça. Uma bola ia na rede, outra ia na trave e a outra passava perto. Porque o homem batia bem na bola. E sabe o que ele fala? Que quem ensinou, quem ensinou, o Tele Santana ensinou vocês, mas quem ensinou a ele como bater na bola foi o Enio Andrade, o saudoso Enio Andrade, quando o Neto era um molecão, lá no Guarani de Campinas. Porque esse cara jogou bola também, o Tele jogou bola também, entendeu? Então, os caras são professores, né, Ronaldo Luiz? Ronaldo? Oi? E aí, são professores, né? O Enio Andrade fez isso com o Neto e o Tele Santana fez isso com você também, com o próprio Idade. Realmente, o Tele realmente era fora do que mesmo? Fora de esquadra. É, sem dúvida nenhuma, né? Como eu falei, ele observava esses detalhes e ele nos ensinava, né? Então, assim, eu particularmente, eu cresci muito no futebol, depois que eu fui para o São Paulo, por causa dessas exigências dele e dessas colocações dele, esses treinamentos, esses detalhezinhos que muitos não observavam e ele observava. Então, tem treinador que tem esse feeling para poder notar qual é a área que o jogador está mais necessitário, né? E corrigir. Então, como o Tudado falou, ah, você não sabe pisar na bola, né? Claro que eu sabia pisar na bola, mas ele era extremamente exigente. Eu lembro que até no rachão que a gente fazia, ele não admitia a gente de repente errar um passe, né? Que era o curso de descontração da gente ali. Então, assim, as suas exigências fizeram o São Paulo o clube que foi um vencedor e como eu falo, até hoje a gente é lembrado pelos torcedores e pela imprensa brasileira do que a gente pôde fazer. Deliciosa a entrevista de vocês dois e como prêmio a vocês, vou chamar o pai da TV Esportiva, que é Luciano do Vale naquele jogo, talvez, com certeza, o jogo mais importante da vida do São Paulo Futebol Clube do nosso querido Zé Paulo de Andrade que tá no céu. Vamos ver. Olha a barreira, olha a feição do Raí. O vento é contra, viu, amigo? Pode bater, tem um pouquinho mais alto. Olha o Raí. E aí, Gol! Tênis! Tênis! Tênis aí! São Paulo! É o passo do título mundial Interclube! Eu dizia, 34 minutos, 34 minutos, é bom fazer o gol agora! Olha a categoria dele! Olha, eu tenho certeza que vocês dois voltaram nesta entrevista no som do Luciano do Vale ao campo de jogo naquela partida célebre. Grande abraço, Pintado, sou teu fã, viu? Agora, essa história é verdade que você nos covava dente uma semana e ficava baforicando, ficava jogando mau hálito com o cara que você tava marcando ou isso é lenda? Ô, Milton, eu bebia água dentro do foguete do Rojão, rapaz, dentro daquele cano. eu não era bom não, eu era teimoso, eu tinha que dar certo, eu não podia não dar certo, eu não tinha oportunidade de não dar certo, eu tinha que dar certo. Te agradeço muito de coração você sempre, com essa gentileza tua igual do Ronaldão, essa gentileza de elefante, você sempre muito carinhoso com todos nós. É, o jogador velho é comigo mesmo. Exato, isso ressuscita, Milton, pode ter certeza, ressuscita esses atletas, esses agentes que conseguem esses profissionais que construíram a história do nosso futebol brasileiro. Muito obrigado por tudo. Grande abraço, Pintado, sempre com grandes entrevistas. Agora, para terminar, você, Ronaldo Luiz, ouvindo o Luciano do Vale, você se sentiu de novo no campo quanto a Barcelona? Ah, com certeza, né, a gente é trazadado ao passado, vamos dizer assim, né, pelo fato de a gente ter vivenciado isso pessoalmente e sendo aí os protagonistas, né, vamos dizer assim, os atores desse espetáculo, né, e saber que até hoje São Paulo comemora esse feito maravilhoso. Só lembrar de uma coisa, meu, que eu falei durante todo o programa, a nossa entrevista, é que depois desse gol do Raí, o Pintado olhou para mim e falou assim, agora acabou, nós vamos jogar até o final do ano e bola naquela casinha, ele não entra não. Então, assim, você vê que a segurança era muito grande, então agradeço também a você, para as palavras do Pintado, as minhas palavras, você sempre resgatando aí, né, a memória, né, de tantos atletas, a gente quando para de jogar futebol, a gente fica um pouquinho desaparecido, vamos dizer assim, porque isso é normal, muito comum, mas você sempre dando essa ênfase, é as ênfase que realmente ajudaram a construir a história do futebol brasileiro e que na minha opinião ainda continua sendo o melhor futebol do mundo, sem querer ser patriota aqui, mas já visto que o Brasil é um país que exporta muitos jogadores até hoje, por mais que a gente tenha essa confusão aqui no próprio país, porém, o Brasil é um celeiro de craques e vai continuar tendo. Qual seria a sua dupla de zaga na Copa do Mundo? A minha dupla de zaga? Rapaz, complicado, mas a gente não tem muito a escolher não, eu acho que o Marquinhos aí está bem, o Thiago Silva seriam os zagueiros aí do Brasil, para mim são os melhores. Opa, perfeito, parece que acabou. Você está me ouvindo ainda, o Ronaldo Luiz? Estou te ouvindo, meu. Ah, tá, só queria te agradecer, porque olha, eu não sei porquê que as rádios e as televisões de Belo Horizonte a capital mundial do Galo que ninguém te contratou, cara. Você fala muito bem, viu? Você fala, a entrevista tua é espetacular, viu, Ronaldo? Acho que foi a primeira vez que eu falei com você ou estou enganado? Não, na primeira noite, você falou comigo algumas vezes, né? Você até compartilha, você até brincou um dia comigo, ia mandar o Denilson embora e me contratar. Ih, rapaz, o Denilson hoje é uma grande atração da televisão esportiva brasileira. Nem dúvida nenhuma. Ele é demais. Mala, mala, cara mais legal do mundo, é o Denilson show. Hoje eu fico feliz porque eu vi o Denilson surgir pro futebol, né? Porque no primeiro jogo dele profissional, eu era capitão do time da Comembol, né? Jogamos contra o Grêmio lá no Olímpico pelo primeiro jogo da Copa Comembol em 94, é onde surgiu o famoso Espreciso de São Paulo, né? Então, o Denilson é um cara que eu vi tanto nascer quanto terminar, né? O futebol é muito legal. Você sabia que ele é recordista mundial em bater lateral e cobrar escanteio? Ele foi campeão mundial nisso aí e o maior abraçador de artilheiro da história do mundo. Sabe? O cara fazia gol, o Dodô, que eu chamava exageradamente de Dodô Arantes Nascimento, o artilheiro dos gols bonitos, o Raim, o França, ele era o maior abraçador de gol. Agora, gol mesmo, ele não fez nenhum, viu, Ronaldo? É, pessoal, deu muito baixo, né? Foi muito assistente, com certeza. Sem dúvida. Ronaldo Luiz, você é ótimo, viu? Um grande abraço para você e sucesso. Você fala muito bem como pintado. Tchau. Obrigado, Milton, um abraço para você, obrigado mais uma vez, um abraço para todo mundo, estamos sempre à disposição quando precisar. Legal. Ronaldo Luiz, hein, Zaidan? Que influência, Zaidan? Mior que nós, hein? Ele fala muito bem e é um jogador inteligente.